Oiii! Eu sei que tô vendo porra nenhuma, mas tem alguém aqui! É o seguinte, a semana que se te estreia é foda, né? Então, aí eu esqueci meu texto todo, hein? Aí eu vou falar da minha vida, do dia a dia, essas coisas. Então, vou falar de ser gordo. Não, brincadeira. É o seguinte, falando sério agora, eu gostaria de dar dois avisos muito importantes. O primeiro deles é que eu não estou de joelhos. É sério, é sério. Aqui não tem truque de teatro. Não é peça infantil. E nem a Xuxa vai aparecer ali atrás. Não tem truque de teatro. É porque... não é sério, gente. Você reconheceu ou não... Calma aí, deixa eu ir pra luz aqui. Assim fica melhor, né? Eu sei que eu não enxergo nada, né? Mas é sério. É muito difícil você reconhecer ou não. É sério. Pode ver, eu estou assim, andando pela... Isso. Eu estou andando pela rua, de repente eu olho, eu entendo olhando assim, ó. Tipo assim, dá pra ler o pensamento do cara assim, porra, é verdade? É verdade, é verdade. Então, para que vocês não tenham dúvida, sim, eu sou do Anál. A segunda aviso, também importante, é que não precisa ter medo. Tá bem? Eu não vou descer no palco. Eu prometo. Eu não morro só na cama. Eu não vou descer no palco. Eu não vou descer no palco. Parece muito bizarro essa história, né? De ter medo de Adão. Mas existem pessoas adultas, eu descobri depois que eu cresci, né? Que tem pessoas adultas que têm medo de Adão. E aí eu estava conversando com o Henrique, o Fedorovic, sobre isso um dia e tal. Aí ele me falou assim, Porra aí, cara, beleza? Tua parada aí é meio bizarra mesmo, se não tem medo. Tipo assim, não tem nexo, tá ligado? Tipo assim, tem gente que tem medo de Adão. Tem gente que tem medo de barata. Barata. Porra. Porra. Que dor de roda a pé. Salva a vida de aquário. Papai e irmã. Barata é a puta que te pariu! Isso me faz lembrar que o ser humano, por si só, é um ser escroto. Certo. Porque não pode ver o colequinha da merda, que tem sempre uma frase pronta. Pronto. O problema é que você não sabe que ele tá querendo se fuder mais aí, então eu vou te ajudar. Por exemplo, o cara acabou de ser afortunado. Levaram tudo dele. Carteira, cartão, inclusive o seu carro novo, zerinho, que não estava no seguro. O que que você diz? Pense pelo lado bom. Você está vivo. Foda-se! Eu vou te levar ao Atlético e faz 5 anos de carro que eu nunca vou ter. Ou então aquele Atlético que pegou por entre 5 anos da sua vida pra cacete. Chegou no jeito que eu fiquei só e perdeu. O que que você diz? O importante é competir. Se não fosse importante eu ganhar, não estarei aqui, porra! E a pior de todas, a mais forte é quando o colega seu diz que tem medo de anão, a mesma coisa tem medo de barato. Mas é o seguinte, eu resolvi fazer estendado pra entrar nessa coisa de artista, porque pra mim, na minha cabeça, todo anão nasceu pra ser artista. Por exemplo, quem nunca quis tirar uma foto com o anão? Todo mundo quer saber onde ele mora, o que ele come, o que ele come... Quem nunca quis tirar uma foto com o anão? Eu não vou falar. Então tipo, assentando, estando na rua e de repente, eê lá, o Anão! Ai, de vocês não tá sozinho, simpático. Então, pior foi um dia, alguém chega em casa e diz assim, porra, sabe o que eu vi hoje na rua? Porra, vai ter duro! Eu já falei pra você, não é o quê, é quem, quem? Não é gente, é quem, não é o quê? Aí, nesse lance de fazer... Então, nesse lance de ser artista e tal, eu recebi um convite de gravar um seriado lá no show, produtor e tal, porque eu tava achando bem o Adão, no Rio de Janeiro, com experiência de teatro, etc. Eu perguntei o Henrique e me ligou, pô, Léo, depois de lá e tal, pô, beleza, quer me matar, uhu! Vou gravar no show, ser famoso agora. Chegando lá, na sala de espera, tinha cinco anões. Caralho, eu nunca vi o Adão na rua! Até ontem, a porra, o produtor não tinha achado um Adão. Entendeu ali e cortou a perna. Aí, eu fui lá, comecei a conversar, né, pra extrair e tal. E aí, eu descobri que o nome do site do produtor se chamava Anões em Chamas. Fui fazer um teste com o cu da mão, gente! E aí, que eu fui, né, cheguei lá e tal, o cara gostou de mim, gostou da minha interpretação, daquela velha frase, né? Não, tem um outro Adão que se encaixa melhor, né? Papel, papel, né? Piada, não tem jeito. Então, tudo bem, tá tranquilo. Mas, não fique triste, que você vai participar com outro papel que tem a sua casa. Que porra é essa? Saiu correndo pra sala de espera. Aí, galera, pode vir que é branca de neve! Então, aí, para concluir a... a minha participação, eu gostaria de contar uma experiência que marcou muito a minha vida, muito profunda, marcante, que foi o meu exame adicional. Não sei se vocês sabem, quem passa como deficiente com curso público, tem que fazer o que chamam de perícia médica. E aí, eu fui fazer perícia médica. Chegamos lá da sala, né, tô esperando. Aí, eu começo a olhar assim... Um sem braço... Um sem perna... Um sem olho... Fudeu! Eu sou só um anão! Tipo assim, você sabe, essa cara tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa... Aí, aí... Senhor Leonardo Nunes, melhor da rede... Eu realmente sono adiante... Eu e aí, nasce amor! Sentei de frente para a médica e a primeira pergunta que a médica me faz... Senhor Leonardo, você já nasceu assim? Até a semana passada eu tinha um metro inteiro. Aí eu falo, caramba no meu quarto, puta ali meu jovem! Aí nós pensamos assim, caraca, será que essa criatura tá achando que eu já nasci desse tamanho? Coitada, tá puxando até minha mãe! Eu passei tudo, eu reforço até apertadinho, né? Tem até uma piada agora? Olha, eu sou ontem, eu posso conversar tudo de novo! É, caralho! Eu fiquei no cantão assim, mas desculpa, moça! E aí comecei a falar da linguagem dela, assim ó... A mamãe já contou pra você a história da peca de 10, os pecanões! E a gente começou a ser um diálogo e tal, e aí eu consegui fazer o exame de profissional. É isso aí galera! Muito obrigado! Aplausos! 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 Aplausos!